Programa VIP, oferecimento Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. E Olean Cuiabá, grife de revestimento de paredes e tecidos, 2129-5409. Olá, boa noite, um ótimo domingo, que bom ter você aqui nesse nosso encontro. Todo domingo à noite, o programa VIP começando agora. Eu tenho uma entrevista super especial. Estamos no mês de março, eu recebo a advogada Cláudia Aquino. A gente vai falar sobre mulher, é muito assunto, gente. E tem também a inauguração da nova sede da Web Flávia, uma matéria que eu gravei, fui até lá e entrevistei o Supla. Prepare-se, foi uma entrevista psicodélica. Então, começa o programa falando com a Cláudia Aquino. A Cláudia Aquino é advogada e ela vai coordenar uma roda de conversa na terça-feira sobre direitos e empreendedorismo da mulher. Recebendo ali várias personalidades, pessoas que atuam com essa temática. E a Cláudia já fez parte da OAB, foi vice-presidente da OAB e também tinha essa preocupação muito grande com a temática feminina. A mulher sempre te instigou a vulnerabilidade que a gente se coloca e é o que acontece em todas as esferas, em todas as classes. Seja a mulher do lar, seja uma mulher que está ali no ápice da sua carreira profissional, a vulnerabilidade ainda é algo preocupante. Como, quando, você se despertou para essa temática, Cláudia? Bom, primeiro, boa noite. Boa noite para você aí que nos assiste nesse início da semana, né? O domingo é um dia tão gostoso. É um prazer a gente falar sobre nós, né, Ana? Sobre nós, mulheres. Olha, eu passei assim a sentir na pele a nossa vulnerabilidade, as nossas dificuldades, preconceitos, dificuldade de estar no mercado de trabalho, buscar independência financeira. Em 1996, quando eu me vi diante de uma separação, eu comecei a sentir na pele, né, o que vive uma mulher de dificuldades, de estar no mercado de trabalho, buscar sua independência financeira, preconceitos, de todas as formas. Foi principalmente quando eu vivi o momento da minha separação, do meu casamento. Então, a gente, eu passei a me preocupar muito mais ainda, ter um novo olhar sobre a mulher. Desde o meu tempo de faculdade, depois dessa, eu já tinha outros cursos superiores, mas fui fazer direito. E justamente assim, que é muito instigante. Mas nessa fase que você foi fazer direito? Nessa fase que eu fui fazer direito. Com 22 anos, eu tinha me formado em zootecnia, licenciatura em artes, bacharelado em piano, né, sou pianista também, zootecnista. E exerci todas essas profissões, mas aí depois que eu me separei, eu quis buscar um novo caminho, ter uma nova oportunidade e fui estudar direito. Então, também, com esse contato com o direito e vivendo todo um mundo muito novo pra mim, eu era nova quando fui enfrentar essa nova etapa da minha vida. Então, eu pude vivenciar todas essas dificuldades e sentir realmente na pele, porque muitas vezes, às vezes nós temos mulheres, né? Você tem filhos. Eu tenho filhos, eu tenho um casal. Porque a gente continua sendo mãe, tendo cuidado de casa, responsabilidade com as crianças e responsabilidade com a subsistência. Exatamente, né? Então, assim, o que aconteceu? Eu fui buscar esses novos caminhos e a gente começa a perceber o quão não é fácil. Muitas vezes, eu também me deparo muito com muitas vezes até amigas ou conhecidas ou pessoas da nossa convivência, que ela pode olhar pra si e falar assim, mas esse papo, né, de mulher, eu tô tão bem, às vezes, entende? Mas nós temos que nos colocar no lugar do outro, da outra. Não é assim com todas, né? E as dados estatísticos... Não é simbular. Não é simbular. É uma matemática plural. Exatamente. E as estatísticas demonstram um quadro muito assustador. Muito assustador. Inclusive hoje, em pleno 2018. Em Mato Grosso, já tem, nos dois primeiros meses, registros alarmantes de 18 crimes envolvendo mulher. Exatamente. A estatística já demonstrou que esses dois meses, janeiro e fevereiro de 2018, nós já tivemos 18 mulheres assassinadas em Mato Grosso e 15 desses assassinatos é em razão do gênero. As mulheres foram assassinadas por serem mulheres, que é o feminicídio, né? Sim, sim. Que é uma legislação que veio trazer, buscar uma proteção maior para a mulher nesse sentido, porque os assassinados com o caso de feminicídio, ele tem uma pena maior, né? Então, busca intimidar que esses fatos aconteçam. Mas me parece que não está sendo suficiente. Sim, porque aí tem a legislação, tem a punição e aí todo esse movimento que nós fazemos e que na terça-feira vai acontecer essa roda de conversa é para fortalecer todo esse mecanismo de proteção, porque quando chega nesse estágio, as pesquisas indicam, existe um percurso anterior com indícios de que aquilo poderia acontecer. Exatamente. E isso, Cláudia, mostra assim, que mulheres de todas as classes sociais, eu te pergunto, muitas vezes você no dia a dia, no seu cotidiano, alguma mulher já chegou para você e falou, nossa, eu não tinha ainda consciência que eu estava sendo vítima de abuso. Com certeza. Ela está tão mergulhada nesse cotidiano que não percebe que está sendo vítima. Exatamente. Inclusive, esse nosso evento de terça-feira... Onde vai acontecer? Vai acontecer no auditório do Ministério Público, né? Nós convidamos, vai ser das 14h até as 17h. Aberto ao público. Aberto ao público. É gratuito. Nós esperamos vocês, mulheres. Nós queremos mulheres de todas as classes. É um evento aberto. Sinta-se à vontade para estar lá conosco. Aproveite essa oportunidade. Vai lá tirar suas dúvidas sobre qualquer questão. E homens também, né? É, homens também podem... Sim, está aberto para os homens também. Nós vamos ter lá presentes defensora pública, né? A doutora Rosana Leite vai estar conosco. O Ministério Público, a doutora Lindy Nalva. O Judiciário, a doutora Amine Haddad. Então, sim, são grandes mulheres que estudam, que participam de toda a questão que envolve a mulher, né? E vai ser... Nós vamos ter também a Sueli Batista, que já foi presidente da BPW Brasil. Porque é um evento da BPW, né? É um evento da BPW. Isso. Esse nosso... É um dos eventos da programação do 16º Março é Mulher, que já... Que teve a sua abertura no dia 1º de março, né? É, e nós temos aí várias atividades durante o mês de março. E nesse dia 13 vai ser essa sala de conversa, de debate. Você interagindo conosco. Podem ser feitas perguntas durante todo o evento. Não é aquele evento que é uma palestra, pro final não dá tempo de perguntar. E você... E geralmente o público volta pra casa com suas dúvidas, né? É, e nós vamos discutir tudo isso. E a gente... Eu fico refletindo, Ana, e fico pensando o que a gente pode fazer. O que cada um de nós podemos fazer. O que você pode, o que eu posso, o que você mulher que está nos assistindo, você homem que está nos assistindo. O que cada um de nós podemos fazer pra que nós possamos mudar esse quadro dessa sociedade, dessa realidade que a gente vive. E como você disse, homens e mulheres. Porque não é uma luta só do gênero feminino, mas de todo mundo. Sim, e porque o problema é da sociedade, né? E a sociedade é composta de homens e mulheres. Eu defendo muito esse programa da ONU, ONU Mulheres, que é o He For She. Ele por ela. Essa campanha, ela é mundial, né? Ela existe em todo mundo. Que é o homem também estar de mãos dadas com a mulher nessa luta. Porque nesse momento o homem também está defendendo. Sua mãe, pode ser sua filha, pode ser sua irmã. Porque muitas vezes a pessoa só acorda quando o fato acontece dentro da casa dela. Não é assim? Sim, sim. Então nós precisamos estar unidos. Precisamos de políticas públicas pra acolher todas essas mulheres que são vítimas de violência. E a violência não é só uma violência física. Existe a violência psicológica, a violência moral. E falta muito essa informação. Porque, embora saibamos que a violência, ela extrapola o campo físico, é como se a maioria das pessoas não soubesse exatamente o que é essa violência. Eu digo isso porque muitas mulheres continuam sendo agredidas emocionalmente, psicologicamente. Elas não sabem que são vítimas e os agressores também acreditam que só batendo, espancando e quebrando a mulher, ele pode responder. Mas não assédio, agressão moral, diminuir a mulher na sua autoestima, xingar é uma agressão. A mulher é protegida pela lei. Sim, nós temos aí a lei Maria da Penha, né? E ela veio também, é mais uma legislação que veio com esse objetivo de proteger a mulher, de buscar uma forma de intimidação para que aconteça a violência doméstica. E você ressaltou muito bem, a violência doméstica não é somente aquele momento em que o homem chega e bate na mulher ou espanca a mulher. Não é isso. Ela pode acontecer de diversas formas. Aquele assédio, aquela agressão com palavras, com intimidação a todo momento, aquela pressão psicológica, ela é uma forma de violência. Porque ela quer o quê? Intimidar a mulher, tirar a sua liberdade de escolha, né? Então tudo isso é também uma forma de violência. E me chama muito a atenção no trabalho que você faz, porque existe toda essa preocupação no fortalecimento da mulher como empreendedora, né? A BPW faz esse trabalho. É como se eu fortaleça a mulher na sua autonomia, na sua independência, com isso essa mulher cria mais ferramentas e mecanismos de autopreservação e de defesa. Porque uma mulher, quando ela é empoderada, eu uso esse termo empoderamento feminino, no sentido amplo mesmo, da complexidade de se sentir forte, pra que em frente, se depare, se reconheça frágil, mas que consiga sair, quebrar esse ciclo que ela vem vivendo. O empreendedorismo, ele tem esse papel também, né, Cláudia? De empoderar a mulher. Com certeza, isso é básico e faz parte desse processo da independência da mulher. Não é a independência só financeira, de achar que ela não depende do outro, porque hoje todos precisam, mesmo os que vivem juntos, todos têm que colaborar no orçamento familiar, não é assim? Isso já faz parte do nosso dia a dia e do nosso mundo. É, e se fossem mulheres, né, bem-sucedidas, não seriam vítimas, elas são vítimas também. Também são vítimas, né? Porque o empoderamento começa a partir do interno mesmo, é na essência, é o fortalecimento da essência. Com certeza, mas voltando naquele aspecto que você colocou, que quando chega a acontecer um feminicídio, obviamente antes já houve um caminho, na maioria dos casos, né, que já começou às vezes com uma agressão psicológica, depois pode ter chegado até uma agressão física. E por que, a gente pergunta, por que que a mulher não saiu dessa condição de estar aceitando toda essa violência? Porque às vezes tem muitas mulheres que apanham, não querem denunciar, ou denuncia, depois acaba perdoando, volta de novo naquele relacionamento, depois ela apanha de novo e ela vai levando àquela situação. As estatísticas também demonstram que muitas vezes a mulher, ela fica submissa a essa situação porque ela não tem uma independência financeira para sair dessa condição, porque ela tem filhos, ela depende financeiramente daquele homem para manter os seus filhos, então ela aceita essa submissão. Então, quando a mulher, ela vai sendo qualificada para o mercado de trabalho, que ela se empreende, além de melhorar tudo, sua autoestima, ver que ela é capaz, que ela também pode produzir, ela vai adquirindo a sua liberdade, a liberdade dessa situação. Então, esse trabalho, a BPW, ela faz também, nós queremos, nós vamos trabalhando, unindo as mulheres, estimulando, circulando, criando uma corrente, é isso mesmo, trazendo assuntos para qualificar cada vez mais a mulher em todos os aspectos, até na sua autoestima, qualificar no mercado de trabalho, né? E é emocionante, né, Cláudia, quando você é muito gostoso. É uma panela, transitória de uma mulher que conseguiu dizer não, né? Tem a não é não, que é o slogan da campanha, não é não. E é emocionante quando você ouve relatos de mulheres que conseguem dizer não, dar a volta por cima e recomeçar, porque é sempre tempo, né? Então, é sempre tempo, não existe idade, não existe... Qualquer tempo é momento dela falar, não, eu não quero sofrer essa agressão e eu tenho outro caminho. Sim, com certeza. E esses slogans, eles são, assim, importantes, né? Porque a gente consegue massificar, passar, a gente está divulgando nas mídias sociais, nas redes sociais, que ela acaba atingindo aonde você nem imagina, né? A gente pode levar essas mensagens. E por isso, você também, eu sou de estar aqui hoje, nesse programa, né? Eu sou de estar discutindo esse assunto, porque eu acho que está assustado. Eu sou de estar discutindo esse assunto aí, tudo bem, eu sou de estar discutindo. Eu sou de estar discutindo, eu acho que está analisando isso aí, não sei se está discutindo, eu não sei se não yoga, eu não sei se não yoga, eu pensei usar isso aí, mas eu acho que está Cleướie, eu acho que é a gente que está me flowers da gente, é uma questão social de humanidade, falar para Deus lá e falar, falar para Deus lá, falar para o infórtir, né? Que Deus, né? Que Deus, que Deus, Senhor se seja ouviu Deus a uma coisa, É respeitado por mim, é podido ou não, não quero ter uma situação, Então, eu tenho o direito de escolher um outro caminho que tem. E muitas vezes aquela mulher que nem é vítima de violência ali no seu dia a dia e não quer mais viver aquela situação que não lhe faz mais feliz. Então, eu vejo essa autonomia, esse crescimento da mulher nesse sentido também. De poder participar mais das discussões que diz respeito à mulher. Então, vai se discutir aborto. É um assunto de mulher. Mulher tem que estar junto discutindo isso. Vai discutir direitos trabalhistas referentes à mulher, licença materna. A mulher tem que estar presente em todas as esferas de poder para que possam com a sensibilidade, com algo que só diz respeito, porque a gente é mulher. A gente tem que participar. Eu li um texto, um artigo, e ali tem uma citação da ministra Carmen Lúcia dizendo que há desigualdade no judiciário no país. Então, continua, por mais que a mulher esteja hoje fazendo faculdade, se sobressaindo pelo talento, ainda existe desigualdade. em todos os poderes. Existe. Nós vemos, assim, a gente vive o dia a dia assistindo a essa desigualdade. A estatística mesmo agora desse ano é que continuam as mulheres ocupando as mesmas funções no mercado de trabalho para a mesma função, com a mesma prestação de serviço, o homem ainda ganha 30% a mais que a mulher. E é importante sempre destacar esse assunto, que é um assunto que diz respeito a todo mundo, não só a nós mulheres, mas aos homens, às crianças, porque é muito importante, Cláudia, eu sou mãe, tenho uma filha de 18 anos, e ela se posiciona de uma maneira muito firme em relação ao movimento feminista, até tatuou o coração com o símbolo do feminismo, tem essa sensibilidade do coletivo, mas é um assunto que diz respeito a todos. E o pai e a mãe, eu tenho um menino também, um gurizinho de 3 anos e meio, e vejo a minha responsabilidade, como criar o meu filho para esse olhar de um novo mundo, um mundo contemporâneo, com mais igualdade, mais respeito, menos machista, menos machista, não só em relação à mulher, mas em relação à mulher, em relação à idade, em relação ao corpo, em relação a homossexual, em relação às opções, à orientação sexual de cada um. Então, nós, mulheres, temos esse papel também na educação dos nossos filhos, que filhos vamos colocar para um mundo que queremos que seja melhor. E você me levou a um outro pensamento, porque, agora recente, nós tivemos aí muita discussão sobre a política da educação, inclusão de discussão ou não sobre sexo na escola, se é lá na escola que é para a criança aprender sobre isso, é um assunto muito polêmico. E quem decide isso? Quem decide leis, se a lei vai para cá, se ela vai pegar o outro ruim? São os nossos representantes, que nós temos em diversos níveis do poder. Nós temos o poder legislativo no município, que são os vereadores e vereadoras. Atualmente, na nossa Câmara, esse mandato, esse é o legislativo. Agora, nós não temos nenhuma mulher. Nós temos o nosso, nossa assembleia legislativa, também, eu acho que esse ano, eu não sei precisar quantas são, mas eu não sei se duas, três, não sei dizer quantas são. Deputada Janaína Riva. Mas eu acho que nós temos uma. Nós temos a uma deputada Janaína Riva. A Janaína Riva. Deputada federal, nós não temos nenhuma nessa legislatura. Senadora também não. Senadora também não. Então, assim, e esse quadro de Mato Grosso, mais ou menos, ele é o quadro da política... Nacional. Nacional. E aí vem a campanha, né, do nosso Tribunal Superior Eleitoral, mais mulheres na política. Aí eu não advogo nessa área, mas acompanho como cidadã, né, o que a gente vê. Os partidos políticos, eles colocam as mulheres, porque tem uma cota... Para que ele... Cota laranja. Cota laranja. E o que eu já ouvi da nossa ex-presidente, até do nosso Tribunal Regional Eleitoral, e ela disse que na estatística, quais... Quem deve mais, quem deixa de prestar contas na justiça eleitoral? São as mulheres. São as mulheres, porque são abandonadas. Porque elas são abandonadas. São abandonadas. Porque elas são chamadas para serem laranjas. Elas aceitam essa condição. Sim. Né, não estou aqui julgando, nem tenho conhecimento, mas isso acaba acontecendo. E depois elas são abandonadas e elas ficam lá e não prestam contas. Quer dizer, elas não podem nem se candidatar novamente. A nada mais. A fazer concurso público, nada, porque fica irregular com a quitação eleitoral. Isso é pressuposto para você fazer uma série de coisas. Exatamente. E outro dado, que uma candidata, ela é preparada ao longo de um ano. Então agora, véspera de eleição, mulher, fique atenta. Se o partido agora te procurar ali, próximo, três meses antes da eleição, quatro meses, cinco meses, certamente, pense melhor. Porque uma carreira política não se constrói da noite para o dia e para ter força, para ter possibilidade de conseguir, de ser eleita, de ter êxito, requer um trabalho antecipado. Então, assim, a mulher, a gente esbarra naquela questão da vulnerabilidade. Sim. Então, como, o que você, como advogada, militante da área, acredita que falta para a mulher para que ela saia dessa condição de vulnerabilidade? Eu acredito que nós, mulheres, precisamos apoiar umas às outras. Eu estou te dizendo até isso porque eu fui candidata à presidente da UAB na última eleição de 2015, saí da vice-presidência, fui candidata, fui apoiada pelo presidente à época, que era o Maurício Aldi, recebi muitos apoios de colegas, homens e mulheres e, assim, a percepção que eu tive foi que muitas das mulheres que durante o trabalho me apoiavam, depois deixaram de apoiar na época da candidatura. Não estou aqui nem julgando, de forma, eu estou fazendo, assim, uma constatação e cada uma, obviamente, tiveram seus motivos. Nem que, eu também não acho que era por isso que todos tinham que me apoiar também. Não, lógico, você tem que olhar se aquele candidato, se a candidata, ela atende a sua expectativa ou não. E cada um tem a sua liberdade de escolha. Mas isso fica muito claro, eu senti isso e acho, assim, que não existe, sim, aquele preconceito da mulher, votar na mulher. Então, não é fácil você quebrar barreiras. Então, vai ser uma luta mesmo que nós temos que ir abrindo, abrindo porteiras, eu fiz a minha parte já na questão de classista, eu entendo assim, sinto assim, que pude abrir porteiras e vão vir outras mulheres que vão estar aí se candidatando, lutando, brigando. É preciso ter coragem. Não é fácil você enfrentar... Ocupar os espaços de discussão. Você precisa mesmo ter coragem de enfrentar um universo masculino e brigar, sim, pelos poderes, né? E aí... Temos igualdade. E precisamos disso. De possibilidades, de oportunidades. Exatamente. Mas isso acontece em todas as esferas. Como eu disse ali, no mercado de trabalho, hoje as mulheres que ocupam o cargo de direção, de serem gerentes, diretoras de uma grande empresa, pra ela ocupar esse cargo, não é fácil. A luta dela, a luta dessa carreira, ela é grande. Ela tem que provar muito mais para os outros que ela é capaz do que, às vezes, um homem. A gente tem que estar todo o tempo chancelando, provando que pode, que é capaz, que tem competência, né? E eu percebo assim, tenho uma esperança, porque eu vejo esse movimento muito forte em todos os níveis. Nós tivemos recentemente, o Oscar, Globo de Ouro, várias premiações internacionais que mulheres como Meryl Streep, que eu acho aquela mulher incrível, talentosíssima, diva, deslumbrante, inteligente, tudo de bom, se posicionando, denunciando assédio, indústria cinematográfica, denunciando diretores de nome. Então, há um movimento muito forte, a gente sabe que isso reflete em todo o mundo, as mulheres em todos os segmentos começando a denunciar, a colocar, falar a sua história, não mais limitado a quatro paredes. As mulheres estão indo para a mídia, se posicionando e narrando as suas experiências, as violências sofridas, os assédios, e isso fortalece o coletivo, porque a voz ganha altura. Ela ecoa, né? Não pode mais fechar os olhos para tudo isso. E você vê que é interessante que essas mulheres que participam do Oscar são mulheres já, são mulheres fortes, para ela chegar até ali é porque ela também já construiu e conquistou um espaço. E a cada Oscar, também a gente vê uma manifestação, eles aproveitam aquele momento para uma manifestação. De dois anos atrás, a fala que mais ecoou foi quando, nesse momento, eu não me recordo o nome da atriz, quando a fala dela quando foi a receber a estatueta, foi pedir igualdade no trabalho para as mulheres americanas. Ela fez isso há dois anos atrás. Aqui, né? Agora, né? Dois anos atrás. Foi agora, foi ontem, né? Igualdade de trabalho, a mulher negra tendo mais espaço também. Sim, também. Porque quando a gente se refere à pesquisa, a números, a mulher, ela já é vítima, ela é vulnerável. A mulher negra, ela ocupa um espaço ainda mais preocupante. Sim, mais frágil. Na nossa classe de advogadas, por exemplo, acabou de ter um congresso em Brasília das advogadas criminalistas. Então, as mulheres, elas estão começando a se movimentar. Eu tenho uma missíssima, muito competente, uma advogada criminal e ela é negra. Ela falou, eu enfrentei todos os preconceitos. Primeiro, porque eu sou advogada, porque nós temos campanha, contrate uma advogada, 11 de agosto é o dia da advocacia, não é dia do advogado, porque a gente precisa trazer essa imagem no cérebro, que é dia da advogada e do advogado. Nós não queremos ser mais, a gente só quer ser igual. E ela disse, o primeiro preconceito meu, ela já é uma advogada bem antiga, ela tem muitos anos de advocacia, ela é advogada, depois ela atua na área criminal, que existe esse preconceito. Que existe o preconceito, uma área muito árdua, muito difícil, só o homem dá conta. E ela é negra. Então, assim, eu fico orgulhosa de vê-la. E ela fala isso, ela transmite, ela conta da sua experiência. Então, nós, mulheres, nós precisamos sim, é como você disse, a gente tem que falar da nossa história, falar das nossas experiências, apoiar, e a gente também, existem os homens também que nos apoiam, né? Eu mesma posso falar isso de peito aberto, eu fico feliz demais, muito feliz. E a gente precisa realmente construir um mundo melhor, né? Esse que a gente vive hoje, que é o nosso presente, olhar para o nosso passado com seus erros e acertos, e vislumbrar o nosso futuro, não disparar com estatísticas como o Mato Grosso está apresentando agora. É preocupante de respeito a cada um de nós. E aproveitar para você que chegou agora, na terça-feira, a Cláudia aqui não vai liderar uma roda de conversa, convida quem está em casa novamente para... Sim. Que dia, né? Terça-feira, o horário local, quem estará presente? Dia 13, vai ser no auditório do Ministério Público, esse é um dos eventos do 16º Março é Mulher, da BPW, que é uma ONG de Business Professional, é uma ONG internacional, nós temos aqui a nossa BPW Cuiabá, nessa tarde de conversa, nós vamos ter a presença da juíza Amina Haddad, a promotora Linde Nova, a defensora pública Rosana Leite, Sueli Batista, que é um ícone da nossa BPW, né? Então, são mulheres que têm muito para dizer, nós vamos fazer um debate, é uma conversa, não é uma palestra, é gratuito, você pode ir lá, nós vamos estar interagindo com o público a todo tempo, tirar suas dúvidas, conversar, falar das suas dores também, das suas experiências e das boas experiências também, né? E você disse, é importante tirar dúvida porque muitas vezes você pensa que a sua dúvida é só sua ou ela é muito simples, mas ela é uma dúvida coletiva, e a gente tem que ter essa coragem, liberdade de chegar e perguntar coisas simples mesmo, eu estou, está acontecendo isso, onde eu busco apoio, como eu faço, em todas as esferas, uma oportunidade de estar aí reunindo mulheres com muito conhecimento, com muita informação, o quanto isso, porque a informação, o conhecimento, não tem preço, né? Não tem, ele liberta, né? A informação, ela liberta e eu acho hoje, assim, fantástico, eu sou apaixonada, eu gosto das mídias sociais, eu acho que é um momento em que a gente, nós estamos compartilhando, compartilhando alegrias, pode ser familiar ou não, você compartilha seus passeios, mas compartilha suas ideias, seus pensamentos, as informações, e a gente dá oportunidade para que todos possam ter acesso, né? Então, eu acho, assim, bacana, é isso que você está fazendo aqui hoje também, muito bom. E você acha que hoje as jovens, as meninas, elas estão mais sensíveis a esse tema? Com certeza. As mídias sociais trazem isso o tempo todo, né? Exatamente. A gente está o tempo inteiro, quando você coloca uma notícia, hoje todo mundo produz notícia, então você traz ali no Facebook ou no Instagram algum dado, você, de uma maneira ou de outra, provoca o outro a pensar. Com certeza. Eu percebo, eu tenho uma filha, né? Hoje ela já é advogada e a gente percebe o quão eles já têm uma formação, já têm a sua ideia, já têm o seu pensamento, coloca, já externa tudo aquilo, então, assim, em relação à firmeza, se colocar, né? Ou mesmo diante de um homem ou no mercado de trabalho, então, nós estamos construindo, sim, um mundo melhor, mas eu acho que pelas estatísticas nós temos que acelerar isso, né? E a televisão aqui também faz o seu papel e muito bem feito, também, porque traz essa informação, nós estamos aqui nesse momento, com certeza, entrando na casa, na sua casa, na casa de tantas pessoas e trazendo algo que a gente possa colaborar, talvez, para mudar uma vida, trazer um estímulo, né? Sim, porque quando você acompanha as discussões, tem a informação, você consegue até se... é como se você observasse você. Eu vejo isso, eu li recentemente o livro Prisioneiras, do Drauzio Varela, ele esteve até aqui no ano passado, que a Prolmin trouxe o Drauzio Varela, não tive oportunidade, estava viajando e não fui, mas eu acompanho o trabalho dele e eu li recentemente Prisioneiras, um livro que eu indico, né, para você que esteja nos assistindo, porque traz esse universo da mulher, as mulheres encarceradas e toda essa situação social que a mulher vulnerável, ela está. e quando se fala em empoderamento, em autonomia, se, né, se pensa em vulnerabilidade e é preciso a mulher refletir sobre isso, né, até que ponto eu estou sendo usada em determinadas relações, seja em relação afetiva, relação profissional, relação criminosa. É, porque, inclusive, nesse aspecto que você falou, é importantíssimo, porque muitas mulheres que cometeram crimes e que estão encarceradas, elas não eram as mentoras do crime, ela é usada, né, ela é usada, no tráfico de drogas, ela é a mula, né, aquela que é usada para os transportes, da forma como eles querem, etc. Gravemente ameaçadas. Exatamente, depois que começa ali e já não consegue sair mais e não tem como, nem que quisesse mudar de postura, querer construir uma vida nova. Então, isso é muito preocupante mesmo. E também, eu acho, é só dando assim um toque, quando você me fez aquela pergunta, o que fazer, né? Principalmente, eu acho que todas essas mensagens, toda essa educação, ela também tem que estar na escola, né? Na educação. Falar da igualdade de gênero, mas essa igualdade, vamos dizer, não aquela que está só no papel, né? É nas atitudes, no respeito. No dia a dia. No dia a dia, né? Nós temos que aprender a respeitar o outro. E de todas as formas. É a mulher respeitar o homem, o homem respeitar a mulher, a criança respeitar a outra criança, independente do sexo. respeitar o idoso. Todas essas mensagens, eu acho assim, que se nós mudarmos uma cultura de respeito ao outro, né? E isso tem que vir de todo, é um leque assim, em todos os setores, em todos os sentidos, seja na escola, no ambiente de trabalho, a gente pode levar palestras, conversar com seus funcionários, mesmo no trabalho, porque você precisa do respeito, não só no trabalho, mas aí você leva aquela mensagem que ele tem que aprender a respeitar na sua casa, né? Então, nós precisamos mudar essa cultura do respeito, porque aí você vai passar a respeitar tudo. Aí você respeita as leis de trânsito, você respeita, precisa não estacionar na vaga do idoso, na vaga do deficiente, você... Você respeita o outro, respeita o meio ambiente, respeita o espaço onde você vive. Respeito, falta respeito, né? Então, eu acho assim, que esse valor, respeito, a gente precisa fazer um resgate. Cláudia, muito obrigada, foi uma maravilha receber você aqui, muito obrigada pelo carinho. Domingo à noite, aqui no programa Vip Comigo, eu quero agradecer também a Nalma Justino do Espaço La Provence, que é o salão que cuida de mim, né? Você sabe, a gente tem que ter parceiros importantes. Bendita Benedita, que é a loja de conversa. Cuida da Cláudia também, é um beijo pela Provence, para a Carla, nossa amiga querida, né? Carla Krause. Um beijo também para a Bendita Benedita, que é a loja que me veste, para a Kate Caterine, todos esses endereços estão aqui no seu vídeo para você seguir as peças que eu estou utilizando da VF Brasil, porque eu confesso que eu sou bem assim, desligada. Então, se eu não tenho pessoas que cuidem de mim, ah, o meu cinegrafista diz, eu venho gravar até de Havaiana, e eu estou super tranquila, sem problema. Mas aí eu tenho que estar arrumadinha para o meu público. Então, um beijo, especialmente para você que está aí me assistindo, nos assistindo, sempre ligadinho aqui no programa VIP, uma ótima semana, e vamos exercitar o respeito, com mais paz, com mais amor no coração, uma ótima noite. Até o próximo domingo. Programa VIP, oferecimento Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano, e Orléan Cuiabá, grife de revestimento de paredes e tecidos, 2129-5409. uma ótima semana. E aí,